Até o Brasil, a melhor maneira da gente é praticar o mundo, mas se não, a gente não chega a um lado, quem sabe canta, quem sabe como se me enlouca, 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 me enlouca. E um abraço gostoso em Jesus, eu quero dar, nessa hora o pastor da igreja vai entregar, a jovelha que há aqui na terra e lhe pastor, e Jesus recebendo e também vai falar, vou ter nesta luta cidade que você vai morar. Vamos uma porta bonita e dourada, que eu vou atravessar, Chegamos no ar, que eu vou lá, vamos cantar. E é uma coisa, um resenho, um lugar, todos dizendo assim, Como é linda a cidade que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita, A cidade que Jesus preparou, e ela é bonita. É lá que eu vou depurar, Pecador não acredita, A cidade que Jesus preparou, e ela é bonita. Então, uma porta bonita e dourada, que eu vou atravessar, Chegamos no ar, que eu vou depurar, A vintage bem quando eu pedira o proscimate do lar, E ela é um malention, que eu vou depurar, Que eu vou depurar, que eu vou�를 depurar, Que eu vou pular, Porque eu vou depurar, Porque eu vou depurar. É lá que eu vou morar, pecador não acredita A cidade que Jesus preparou, ela é bonita Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia E como todos com Deus, prometa pra mim que vai cumprir a lita dessa música Fui